Fala pessoal, vou estar aqui fazendo a segunda parte da lei orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro Eu vou estar seguindo o mesmo ritmo que eu fiz no vídeo anterior Espero que vocês gostem, eu vou estar falando um pouco sobre a teoria aqui, no caso, alguns dispositivos E depois a gente vai estar fazendo algumas questões Lembrando que é para fixação do conteúdo e também algumas dicas aí, beleza? Que possam ser úteis, que eu acredito, agora se vai cair ou não, eu não sei Mas de acordo com aquilo que eu vejo na legislação, que eu já vi também a FGV cobrando Eu não trouxe a toa, beleza? Espero que ajude alguém, vamos lá Dando continuidade na parte de teoria Travou aqui, pronto, foi O artigo 18 vai falar o que? Os membros da Defensoria Pública do Estado são inamovíveis Então isso aqui já fica ligado aí, porque são inamovíveis Salvo se apenados com remoção compulsória Então a gente pode muito bem fazer uma questão lá, dando as hipóteses E deixando uma lá, no caso, para você destacar Que seria o que? A exceção é salvo se apenado por remoção compulsória Beleza? Então por isso esse dispositivo aqui, o artigo 118, é interessante A remoção será feita a pedido ou por permuta Sempre entre membros da mesma categoria Perceba que é sempre entre membros da mesma categoria Eles podem muito bem trocar isso aí 120, a remoção compulsória somente será aplicada com prévio parecer Do que? Do Conselho Superior Eles podem colocar do Defensor Geral da Defensoria Eles podem trocar para qualquer outro órgão da Ouvidoria Da Corregedoria Então fica atento aí É de quem? Parecer prévio do Conselho Superior É... Asegurada ampla defesa em processo administrativo disciplinar Então a remoção compulsória somente será aplicada com parecer prévio Do Conselho Superior Asegurada ampla defesa em processo administrativo disciplinar Beleza? 121 A remoção a pedido far-se-á mediante requerimento do Defensor Público Geral Nos 15 dias seguintes A publicação no Diário Oficial Do aviso de existência de vaga Parágrafo único Fim do prazo fixado neste artigo E havendo mais de um candidato A remoção será... A remoção... Repetindo aqui, tá pessoal? Eu li rápido aqui, acabei me perdendo Fim do prazo fixado neste artigo Havendo mais de um candidato a remoção Será removido o mais antigo da categoria E ocorrendo empate sucessivamente O mais antigo da carreira Então beleza Havendo mais de um candidato a remoção Será removido o mais antigo da categoria Se houver um empate vai ter o que? O mais antigo da carreira Aí no serviço público do estado Ou no serviço público em geral Aí beleza O mais idoso e o bem mais classificado No concurso para ingresso na defensoria Esses aí são os critérios de desempate Tem que ficar atento aí Porque é muito detalhezinho Então se tem detalhe Os caras podem vir a cobrar 122 A remoção precederá o preenchimento da vaga por merecimento Então a remoção precederá o preenchimento da vaga por merecimento Quando por permuta a remoção será concedida mediante requerimento dos interessados Respeitada a antiguidade dos demais Na forma da lei estadual Beleza? Aí o parágrafo único O parágrafo único vai dizer O defensor público geral dará ampla divulgação aos pedidos de permuta Ok? E vamos dar continuidade Remoção dos defensores públicos Ela pode ser voluntária Sendo unilateral ou por permuta E pode ser compulsória Beleza? Vamos prosseguir Artigo 25 Os órgãos de atuação da defensoria pública Identificam-se da seguinte forma A gente está falando de órgãos de atuação da defensoria pública De atuação Então beleza Inciso 1 Defensorias públicas de segundo grau de jurisdição Inciso 2 Defensorias públicas curadorias públicas Defensorias especiais e núcleos de comarca da capital 3 Defensorias públicas núcleos das comarcas de primeira e segunda entrâncias 4 Defensorias públicas regionais com função de auxílio ou substituição Discriminadas por ato do defensor público geral Artigo 27 O preenchimento dos órgãos de atuação da defensoria pública É feito por lotação e por designação Então beleza Isso é interessante O preenchimento dos órgãos de atuação da defensoria pública É feito por lotação e por designação Artigo 28 Os membros da defensoria pública exercerão nos órgãos de atuação Funções como titular Ou em auxílio ou substituição do titular Aqui Aqui por fim O artigo 29 vai falar o que Cada defensor público terá lotação em um órgão de atuação da defensoria pública Aí dá remoção A remoção de membros da defensoria pública de um órgão de atuação para outro da mesma classe É voluntária Olha só É voluntária Unilateral Ou por permuta Ou compulsória Sempre Sempre A remoção de membros da defensoria pública de um órgão de atuação para outro da mesma classe É voluntária Unilateral Ou por permuta Ou compulsória Beleza E sempre por ato do defensor público geral Isso aqui é bem interessante Beleza Artigo 44 A remoção por permuta é admissível entre membros da defensoria pública da mesma classe E dependerá de requerimento conjunto dirigido à defensor público geral Que apreciará o pedido em função da conveniência do serviço Vamos lá Parágrafo único É vedada a permuta entre membros da defensoria pública Então a gente vai falar de vedação Vedação, cara É algo que as bancas costumam cobrar Beleza Independente da banca aí O que é vedado O que é proibido Geralmente os bancos costumam cobrar Então vale a pena A gente ficar atentado É Ficar atento a esse dispositivo aqui É vedada a permuta entre membros da defensoria pública Quando um dos permutantes estiver Habilitado à promoção Em razão da existência da vaga na classe superior Então vai ser vedada A permuta entre membros da defensoria pública É No caso a remoção por permuta Tá pessoal Aí beleza É Reciso 2 No período de um ano antes do limite de idade para aposentadoria Compulsória de qualquer dos permutantes Então também vai ser vedado A permuta entre esses membros Ao membro da defensoria pública estiver inscrito Em concurso para qualquer carreira Também é vedado Aí inciso 4 Quando um dos permutantes Não estiver Não estiver em efetivo o exercício na lotação Beleza § 46 O ingresso da carreira de defensoria pública Farsear no cargo de defensor público Substituto Mediante aprovação em concurso público De provas e títulos Concurso público de provas e títulos Promovidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública Com participação do Conselho Seccional Da Ordem dos Advogados do Brasil Beleza Parágrafo 1 Sempre que o número de cargos vagos for igual Ou excedente a 10% Grava esse excedente a 10% aqui Sempre que o número de cargos for igual Ou excedente a 10% Do existente na classe inicial da carreira Proceder-se a Proceder-se a A abertura do concurso Por ato do defensor público geral Beleza Então sempre que o número de cargos vagos for igual Vale ressaltar aqui Que é igual ou excedente a 10% Dos existentes na classe inicial da carreira Proceder-se a A abertura do concurso por ato do defensor público geral Do estado Parágrafo 2 O concurso obedecerá Ao regulamento elaborado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública Artigo 47 O regulamento do concurso exigirá dos interessados os seguintes requisitos Ser brasileiro e bacharel em direito Ter no máximo 48 anos Beleza Isso é o que está na lei Hoje isso não é mais aplicado Ter no máximo 48 anos de idade A data do pedido de inscrição Está em gozo dos direitos políticos Em dia com as obrigações atinentes ao serviço militar Gozar de perfeita saúde física e mental Ter a data do pedido de inscrição Dois anos Pelo menos De prática profissional Ser considerado idôneo E apresentar condições pessoais compatíveis com o exercício das funções A critério exclusivo Do Conselho Superior Beleza Parágrafo único Serão consideradas formas de prática profissional Que é o que está falando aqui Sobre prática profissional Além do exercício da advocacia Do Ministério Público e da Magistratura A obtida em estágios profissionais de direito Beleza Oficiais ou reconhecidos Bem como exercício de atividades de apoio ou assessoria De funções jurídicas nos órgãos administrativos Do sistema jurídico do Estado Da Procuradoria Geral, da Justiça e do Poder Judiciário Então é além do exercício de advocacia Aí vai lá Do Ministério Público e da Magistratura A obtida em estágios profissionais de direito Eles podem fazer uma pegadinha Dizendo que não conta Como exercício da prática profissional Como tempo Eles podem dizer que estágios profissionais Não seriam contados Que no caso aqui O parágrafo único deixa claro Estágios profissionais Oficiais ou reconhecidos Bem como exercício de atividades de apoio Ou assessoria De funções jurídicas Nos órgãos administrativos E assim sucessivamente Que eu já li aqui para vocês Da nomeação Agora a gente vai falar da nomeação Artigo 51 É de 30 dias Beleza? Nomeou Até a posse é 30 dias Contados da data Contados da publicação Do ato de nomeação Oficial O prazo para a posse Dos membros da Defensoria Pública Então o prazo é de 30 dias O prazo previsto neste artigo Poderá Não está dizendo que vai ser Está dizendo que poderá ser Prorrogado pelo Defensor Público Geral Até quanto? Tempo Até 60 dias Fica atento aí Há requerimento do interessado Havendo justo motivo Parágrafo 2º A nomeação tornar-se-á sem efeito Se a posse não se der Dentro dos prazos aqui Previstos Beleza? Então se não tomar posse Em 30 dias E no caso Se for prorrogado Por justo motivo Com o requerimento do interessado Passados 60 dias Também A nomeação vai tornar-se-á sem efeito Beleza? Artigo 54 São requisitos para posse Importantíssimos aqui Os requisitos para posse Ao meu entender Que é importante Que pode ser cobrado Tudo pode ser cobrado Que fique claro isso Tudo pode ser cobrado Mas tem algumas coisas Que as bancas Costumam mais cobrar Beleza? Lembrando que vai ser 10 questões De legislação institucional Aí beleza Habilitação em exame De sanidade Capacidade física Realizada por Órgão estadual Declaração de bens Declaração sobre Ocupação Ou não De outro cargo Função Ou emprego E sobre o percebimento De proventos Ou pensões De inatividade Beleza? Isso aqui são os requisitos Para posse Artigo 55 A posse será precedida Da prestação Do compromisso Por parte do empossado De fiel cumprimento De deveres Inerentes ao cargo Nos seguintes termos Eu coloquei isso aqui Cara Mas por Desencargo e consciência Isso aqui cair Meu irmão É Eu não acredito Isso vai cair Mas vai lá Aí o que ele vai ter que dizer Prometo Servir a defissoria pública Orientando Os juridicamente Necessitados Postulando E defendendo Os seus direitos É isso O que ele vai ter que dizer Fiel cumprimento No caso A posse será precedida Prestação de compromisso É o compromisso Que ele vai ter Do fiel cumprimento Dos deveres Inerentes ao cargo Nos seguintes termos Prometo Servir a defissoria pública Orientando Juridicamente Necessitado Postulando Defendendo Seus direitos Beleza Aqui Do exercício Artigo 56 O membro da defissoria pública Deverá entrar em exercício No prazo de quanto? 10 dias Atenta esse prazo aí A contar da data da posse Sob pena De exoneração Beleza Então tomou posse Não entrou em exercício Ele pode muito bem Se exonerado O membro da defissoria pública Que for promovido Ou removido Terá o exercício contado O defissor público Deverá assumir Suas novas funções No prazo de 5 dias Não é 10 Não é 15 Não é 30 É 5 dias Parágrafo 2 O prazo de que trata O parágrafo anterior Poderá ser prorrogado Havendo o que? Justo motivo É a critério do defissor público geral E aqui Eu só coloquei aqui Pra ilustrar E ficar claro Da nomeação Até A posse É 30 dias Beleza? Nomeação Pra posse 30 dias Agora Da posse Pro exercício Pra entrar em exercício É 10 dias Beleza? Nomeação 30 dias Posse Quer dizer Nomeação pra posse Pra tomar posse 30 dias Beleza? Pra entrar em exercício 10 dias Da posse Esse prazo começa a contar Aqui da posse Até o exercício Aqui começa a contar Da nomeação Até a posse Aqui da posse Até O exercício Beleza? Então Que fique claro Do estágio confirmatório Outro ponto Assim Que eu considero De extrema relevância Do estágio confirmatório A contar Do dia Que o membro Da defensoria Pública Houver Entrado em exercício E durante O período De 18 meses Será apurado O preenchimento Ou não Dos requisitos Necessários A sua confirmação Na carreira Então O estágio confirmatório É de 18 meses Não é 12 Não é 24 Não é 36 É 18 meses Beleza? Aí está falando aqui Preenchimento ou não Dos requisitos Necessários A sua confirmação Na carreira Aí quais são os requisitos Que tratam o artigo Idoneidade moral Zelo funcional Eficiência E disciplina Esses são os requisitos Que O artigo 58 Está falando aqui Dos requisitos Necessários A sua confirmação Na carreira Parágrafo 2º Não está isento Do estágio Confirmatório Previsto nesta lei Um membro Da defensoria Pública Que já tenha Submetido Estágio Probatório Então mesmo Que ele já É estágio Probatório Ou experimental Em outro cargo Então mesmo Que ele tenha Passado por Estágio Probatório Em outro cargo Ele não Vai estar isento Do estágio Confirmatório Pelo contrário Ele vai ter que Passar pelo estágio Confirmatório Mesmo Tendo Passado pelo estágio Probatório Em outro cargo Vamos lá Da promoção A promoção Por antiguidade Recairá No mais antigo Da classe Deixa eu beber Um colo de café Que eu já falei Para carão Tem que parar De tomar café Vamos lá Parágrafo único Salvo a hipótese Prevista no artigo 70 desta lei A promoção Por antiguidade Somente poderá De ocorrer Sempre pelo voto Da maioria absoluta Do conselho superior Se o defensor Público Mais antigo Na classe Então beleza O que está falando aqui A promoção Por antiguidade Recairá No mais antigo Da classe Ok Salvo a hipótese Prevista no artigo 70 desta lei A promoção Por antiguidade Somente poderá Deixar De ocorrer Deixar De ocorrer Sempre pelo voto Da maioria absoluta De que Do conselho superior Se o defensor Público Mais antigo Da classe Estiver respondendo Ao processo disciplinar Tiver recebido Punição De advertência Multa Censura A menos de um ano Na data da promoção Tiver recebido Punição De suspensão A menos de dois anos Da data da promoção Beleza Da vacância Vamos aqui Para a vacância A vacância De cargos Da carreira Da defensoria Pública Poderá ocorrer De Decorrer De Exoneração A pedido Ou Ex-ofício Demissão Promoção Aposentadoria E falecimento Essas são as hipóteses De vacância Ex-oneração Ex-oneração A pedido Ou ex-ofício Demissão Promoção Aposentadoria E falecimento Ok Será expedido O ato De exoneração Ex-ofício No caso De posse Do membro Da defensoria Pública Em outro cargo Afetivo Salvo Salvo Lembrando sempre A exceção Permissível A acumulação Beleza Dar-se a vacância Na data Do fato Ou da publicação Do ato Que lhe der Causa Ok Dos direitos E das garantias E das Prorreg Eita Das prerrogativas Vamos lá Os membros Da defensoria Pública Os membros Da defensoria Pública Do Ministério Público Magistrado E advogados Se devem Consideração E respeito Mútuos Inexistindo Entre eles Olha só Inexistindo Entre eles Então a defensoria Pública O Ministério Público Os magistrados Os advogados Devem Respeito Mútuos Inexistindo Entre eles Na administração Da justiça Para qual Concorrem Qualquer Relação De hierarquia Ou subordinação Então não existe Hierarquia Entre esses Quatro Cidadãos Aqui Os membros Da defensoria Pública Os membros Do Ministério Público Os magistrados E advogados Beleza Aí nos termos Das disposições Constitucionais E legais São assegurados Aos membros Da defensoria Pública Direitos Direitos Garantias E prerrogativas Concedidos Aos advogados Em geral Ok Aí das garantias E prerrogativas Os membros Da defensoria Pública Após Dois Anos De exercício Não podem Ser demitidos Beleza Fica atento Após Quantos Anos Dois Anos Não pode Ser demitido Senão por Sentença Judicial Ou em Consequência De processo Administrativo Em que Seja Facultada Em que Se lhes Faculte Ampla Defesa Parágrafo Único Antes de Completar O prazo Previsto Neste Artigo Membro Da defensoria Pública Só poderá Ser exonerado Pela sua Não Confirmação Na carreira Ou demitido Por justa Causa Comprovado Em processo Administrativo No qual Lhe Assegure O direito De defesa Beleza Então é um dispositivo Aqui Um artigo 84 Bem interessante Perdão pessoal Não vou editar Perdão É artigo 85 Os membros da defensoria Pública Serão Originariamente Processados E julgados Pelo Tribunal de Justiça Nos crimes Comuns E nos De responsabilidade Mediante Denúncia Privativa Do procurador Geral Da justiça Então fica Atento aqui Os membros Da defensoria Pública Serão Originariamente Processados Em qual E julgados Por quem Pelo tribunal De justiça Nos crimes Comuns E nos De responsabilidade É uma questão Até interessante Para Direito Constitucional Enfim Vamos lá Os membros da defensoria Pública Serão 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 Originariamente Processados E julgados Pelo Tribunal De justiça Então Vou até pegar Outra cor Aqui Pelo tribunal De justiça Tanto nos crimes Comuns Como nos De responsabilidade Mediante Denúncia Privativa Do procurador Geral Da justiça Em caso De infração Penal Imputada Membro Da defensoria Pública Autoridade Policial Tomando ela Conhecimento Comunicará o fato A defensor Público Geral Do estado Ou seu Substituto Legal Parágrafo Único A prisão Ou detenção Do membro Da defensora Pública Em qualquer Circunstância Será Imediatamente Fica atento Aqui Comunicada A quem O defensor Público Geral Não é o Conselho Superior Não é Nenhuma Outra pessoa É o defensor Público Geral Do estado Sob pena De responsabilidade De quem Não fizer E só Será Efetuada Com Aqui Em Quartel Ou prisão Especial Em Ou Prisão Especial Em quartel Ou prisão Especial A disposição Da autoridade Competente Então beleza A prisão A detenção De membro Da defensoria Pública Tem que ser Comunicada Imediatamente A quem Ao defensor Público Geral Do estado Beleza Então Artigo 87 São Prerrogativos Dos membros Da defensoria Pública Tem vários Mas eu Vou ler Aqui Porque Vai né Usar Da palavra Pela ordem Falando Sentado Ou em pé Durante a realização De audiência Ou sessão Em qualquer juízo Ou tribunal Ter vista Dos processos Fora dos cartórios E secretaria Resalvadas Vedações legais Comunicar Se pessoal Ou reservadamente Com os seus assistidos Ainda quando Se achem presos Ou detidos Examinar Em qualquer repartição Policial Ou judiciária Continuando É Judiciária Autos de flagrante Inquéritos E processos Quando necessitar De prova Ou de informações Úteis Ao exercício De suas funções Beleza Artigo 87 Foi E agora A gente vai estar Fazendo as questões Deixa eu só dar uma respirada Aqui Vamos lá galera Vamos estar resolvendo a questão Agora As questões Eu vou estar resolvendo Algumas questões Aí E Olha só Ah Rodrigo Tem questão de certo e errado Mas a prova Múltipla escolha Cara Os exercícios Aqui Não são para testar Seu conhecimento São para fixação Então Muitas das questões Que eu vou colocar aqui De certo e errado É para ver se você tem conhecimento De determinado dispositivo Que pode se vir a ser cobrado Dentro de um enunciado Múltipla escolha Eles podem muito bem Fazendo isso Principalmente na legislação Enfim Eu já falei isso No outro vídeo anterior Mas de repente Você está ouvindo E não viu É É fácil Transformar a questão De múltipla escolha Em certo e errado E de certo e errado Em múltipla escolha A forma como Que a FGV Vai cobrar É diferente Mas como eu já disse É para fixação De conteúdo E para te auxiliar Dentro do negócio Se você conseguir Responder essas questões Aqui provavelmente Você vai conseguir Responder as questões Da FGV No dia da prova É A ser de legislação Específica Beleza Legislação institucional Vamos lá Já falei demais O preenchimento Dos órgãos de atuação Na defensoria pública É feito por lotação E por designação A gente viu isso Isso está correto Está no artigo 27 O preenchimento Dos órgãos de atuação Da defensoria pública É feito por lotação E por designação Simples do jeito Que a gente viu Lá na lei Os membros da defensoria pública Exercerão nos órgãos De atuação Funções como titular Ou em auxílio Ou em substituição Do titular Galera Questão também correta Artigo 28 Os membros da defensoria pública Exercerão nos órgãos De atuação Funções como titular Ou em auxílio Ou substituição Do titular Beleza Agora a gente vai Para a questão De múltipla escolha A remoção Dos membros Da defensoria pública De um órgão De atuação Acerca O enunciado aqui Ficou meio ruim mesmo Mas dá para se entender A remoção Dos membros Da defensoria pública De um órgão De atuação É correto O que é correto Acerca da remoção Dos membros Da defensoria pública De um órgão Eu quero Correto Ela pode ser o que? Voluntária Unilateral Somente Não Está errada A gente não viu Que é só voluntária Unilateral Somente Essas duas opções Unilateral Voluntária Compulsória Às vezes A questão não fala Às vezes Beleza? Então Essa aqui está errada Eu quero correto Lembrando que eu quero correto É Voluntária Compulsória Somente Não Compulsória Permuta Compulsória Eu coloquei aqui Dois vezes Já deixei na cara Essa aqui está errada Letra E Voluntária Unilateral Por permuta Ou compulsória É a letra E O gabarito Da nossa questão Porque Fala as quatro Opções Beleza? A remoção De membros Da defensoria pública De um órgão De atuação Para outro Da mesma classe Lembrando que é Da mesma classe É voluntária Unilateral Por permuta Compulsória E sempre Por ato De deficiência pública De aula do estado Então perceba Que as quatro Estão aqui Nas outras Eu restringi Primeiro eu restringi A segunda Eu coloquei Uma parte que não estava A outra Eu coloquei também Restringi de novo E a outra Aqui está na cara Que ainda coloquei Repetido De duas vezes Aqui com Compulsória Então O nosso gabarito É a letra E Doze Assinar a alternativa Que não indica Que eu já falei No dia da prova Fica atento Grifa Marca lá O que está pedindo O comando Assinar a alternativa Que não indica Uma Não indica Uma dessas hipóteses De impedimento Para permuta Beleza Então Que é uma Que é uma Está pedindo O que não indica Uma das hipóteses De impedimento Para permuta Quando um dos Permutantes Tiver habilitado A promoção Em razão Da existência De vaga Na classe superior Olha só No período No período De um ano Antes Do limite De idade Para aposentadoria Compulsória De qualquer Dos permutantes Lembrando Cara Eu vou insistir Assinar a alternativa Que não indica Uma dessas hipóteses De impedimento Para permuta Então Todas as demais A maioria Das opções São hipóteses De impedimento Eu quero aquela Que não É hipótese De impedimento Só deixando claro Porque as vezes O enunciado Digitando rápido Não ficou claro Mas aqui Só para deixar claro Para você entender O que a gente está procurando Quando um dos Permutantes Tiver habilitado A promoção Em razão De existência Na classe superior Isso aqui é a hipótese De impedimento Por permuta É Então não é a letra A No período de um ano Antes do limite De idade Para a aposentadoria Compulsória De qualquer Dos permutantes Isso mesmo O cara vai se transferir Faltando Vai pedir remoção Por permuta Aí falta um ano Para a aposentadoria dele Não faz sentido Então Essa aqui também É hipótese De impedimento Por permuta Quando um dos Permutantes For nomeado Pelo subcorregedor Não está lá Dentro das hipóteses O nosso gabarito É a letra C Letra D Ao membro da defensoria Pública Estiver inscrito Em concurso Para qualquer carreira Isso está nas hipóteses De impedimento Por permuta Quando um dos Permutantes Não estiver em efetivo Exerci na lotação Também é uma das hipóteses Então a gente estava procurando O que não Indicava Uma hipótese De impedimento Por permuta Que é a letra C Que fala Quando um dos Permutantes For nomeado Pelo subcorregedor Não tem essa hipótese Lá E está no artigo 44 Beleza Você pode ver Que não tem Essas hipóteses Vamos lá Para o 13 O ingresso Da carreira De defensoria Pública Farcear No cargo De defensor Público Substituto Mediante Aprovação Em concurso Público De provas E títulos Promovidos Pelo Conselho Superior Da defensoria Pública Com participação No conselho Seccional Da ordem Dos advogados Do Brasil Galera Questão perfeita É isso mesmo Artigo 46 Vai Deixar claro Isso O ingresso Na carreira De defensor Farcear No cargo De defensor Público Substituto Mediante Aprovação Em concurso Público De provas E títulos Promovidos Pelo Conselho Superior De defensor Pública Com a participação Do conselho Seccional Da ordem Dos advogados Do Brasil Ponto Final Artigo 14 É artigo 14 Questão Número 14 Diz o seguinte Assinar a alternativa Que preenche Corretamente A lacuna Sempre que o número De cargos Vagos For igual Ou excedente A Pontinho Pontinho Dos existentes Na classe Inicial Da carreira Proceder-se A A abertura Do concurso Por ato De defensor Público Público Geral Do estado Aí tem as hipóteses 20% 10% 5% 15% 2% Galera A gente já viu Isso E Ó 2% Já fica Assim 2% Não 20 Tu pensa É muito Aí tu pode ficar Entre 10 5 e 15 5 ainda é pouco E 15 aí tu Ficaria na dúvida Mas tu vai lá No redondinho É 10% Tá pessoal Não é 15 não Olha lá Sempre que o número De cargos Vagos For Igual O excedente A 10% Dos existentes Na classe Inicial Da carreira Proceder-se A abertura De concurso Por ato Do defensor Público Geral Do estado Aí aqui O parágrafo 2º Eu coloquei O concurso Obedecerá Ao regulamento Elaborado Pelo Conselho Superior De Defensoria Pública Então aqui É 10% Que tá igual A minha cara Aqui Mas beleza 15 O regulamento Do concurso Exigirá Dos interessados Os seguintes requisitos Exceto Atente-se ao comando A questão Eu tô pedindo Exceto Então todos Exceto 1 São requisitos Que o regulamento Pede Tá Aí beleza Bacharel Em direito É requisito É Gozo dos direitos Políticos É requisito É Então a letra A Não é o nosso gabarito Saúde física e mental É requisito É 48 anos Beleza Requisito É Gozo dos direitos Políticos Também é requisito Então a letra B Também não é Idônio É requisito Sim Bacharel em direito É requisito Sim Gozo dos direitos Políticos Também é requisito Então C Também não é D Bacharel em direito Pelo menos 2 anos de prática profissional Na data do pedido de inscrição É também requisito Agora vamos lá Bacharel em direito E no máximo 40 anos Em gozo dos direitos políticos Esse tá errado Porque a lei Ela fala sobre 48 anos E não 40 anos Beleza Apesar de não ser aplicável atualmente Essa idade aqui De 48 anos É o que traz a lei Beleza O regulamento do concurso Exigirá dos interessados Os seguintes requisitos Ser brasileiro E bacharel em direito Ter no máximo 48 anos De idade A data do pedido de inscrição Está em gozo dos direitos políticos Em dia com as obrigações Atinente de serviço militar Perfeito Gozar de perfeita saúde Física e mental Ter a data do pedido de inscrição 2 anos Pelo menos de prática profissional Perceba que tá tudo de acordo Com os demais itens Ser considerado idôneo E apresentar condições pessoais Compatíveis com o exercício das funções A critério exclusivo do conselho superior Então beleza Que eu falei do idôneo Ele tem que ser uma pessoa idônea Tá correto 16 Serão consideradas formas de prática profissional Além do exercício da advocacia Do Ministério Público e da magistratura A obtida em estágios profissionais De direito Oficiais ou reconhecidos Bem como exercício de atividades De apoio Ou assessoria de funções jurídicas Nos órgãos administrativos Do sistema jurídico do Estado Da Procuradoria Geral da Justiça Do Poder Judiciário Tá certo Tá no artigo 46 Eu não vou ler Mas tá corretinho isso aqui 17 Eu já acabei deixando aqui o gabarito Mas não tem problema não O defensor público geral Dará posse aos membros da defensoria pública Tá certo O artigo 52 Eu deixei Copi e cola aqui Dará posse aos membros da defensoria pública Quem dá posse aos membros da defensoria pública? O defensor público geral Aí o artigo 18 O artigo Questão 18 diz A posse se dará em Então aqui É uma questão assim Que eu acredito também Que pode vir e ser cobrado E quer saber qual o prazo Quanto tempo da posse O prazo pra tomar posse É de 20 dias? Não galera Não é 20 dias Beleza? É de 15 dias? Também não 10 dias? Não 30 dias? 30 dias Beleza? 5 dias não é muito pouco Então É de 30 dias Foi nomeado Até a posse É 30 dias Beleza? Ó Artigo 53 É de 30 dias Contados da publicação Do ato de nomeação oficial Prazo para posse Dos membros da defensoria pública Aí alguém tá dizendo Ah isso aí é fácil Beleza Mas se você não souber o prazo Na hora que você vê lá Esses numerozinhos aqui Só mudando a data aqui Quer dizer O numero aqui É o prazo Você entra em colapso Você sabe porque você acabou de ver O texto Se não Meu irmão Você não viu o texto Não A pessoa que não estudou A lei orgânica Da defensoria pública do estado É 10 É 15 É 20 Talvez pela bagagem Ele pode dizer Não É 30 dias Mas ainda assim É complicado 18 O prazo para posse Poderá ser prorrogado Pelo defensor público geral Até 90 dias Tá errado galera Não é 90 dias Eu já falei É 60 dias Ó O prazo Previsto neste artigo Será prorrogado geral Até 60 dias A requerimento do interessado Havendo motivo justo A nomeação Tornar-se-á sem efeito Se a posse Não se der Dentro do prazo Aqui previsto 19 São todos requisitos Para posse Exceto Então Todos esses Exceto um São requisitos Para posse Declaração de bens É requisito Para posse É Habilitação e exame Psicológico E capacidade É capacidade física Realizada por órgão estadual Vamos deixar essa aqui Standby Declaração sobre ocupação Ou não De outro órgão Função e emprego Sobre percebimento De proventos Ou pensões De inatividade E declaração de bens Isso aqui também É requisito Para posse Declaração de bens Declaração sobre ocupação Não Também requisito É requisito Por que que eu não li? Cara Que é a mesma coisa Eu não vou ficar repetindo Aqui toda hora Declaração sobre ocupação Ou não De outro órgão Função e emprego Sobre proventos Ou pensões De inatividade Também é requisito Beleza E acabou que eu Eu esqueci de colocar um Não foi de propósito Não tá pessoal Eu esqueci de colocar Eu ia colocar outros itens Aqui Agora que eu vi Por que eu tinha colocado Perdão aí Mas enfim O que eu quis Eu quis mostrar para vocês Que é tudo muito parecido Beleza Era a intenção Essa era a intenção Dessa questão Acabei falhando Mas existe aqui Um erro aqui Não é exame psicológico Beleza Talvez você não tenha Se atentado Habilitação É exame psicológico E capacidade física Realizado por órgão estadual Não Não é exame psicológico É exame de sanidade E capacidade física Realizado por órgão estadual Então perceba Que foi um detalhezinho Que Que eu acabei colocando Mas todos os demais Estão corretos Exceto a letra B Ok A posse será precedida Da prestação Do compromisso Por parte Do empossado De fiel cumprimento Dos deveres Inerentes ao cargo Nos seguintes termos Prometo Servir a defensoria pública Orientando-os juridicamente Nesse estado E postulando E defendendo Os seus direitos Perfeito Tá Tá no artigo 55 Questão Tá correta 21 O membro da defensoria pública Deverá entrar em exercício No prazo De Aí tá falando aí O prazo De exercício Lembrando que É Da nomeação Pra posse É 30 dias Então O exercício Você já pensa Pô Vai ser 30 Não Então você já exclui aqui Que não é 30 dias Aí vai lá É 5 dias Pô É pouco demais 20 dias Talvez 15 Já não sei Então quanto tempo é Cara 10 dias Tá É 10 dias O prazo Olha só O membro da defensoria pública Deverá entrar em exercício No prazo De 10 dias A contar Da data da posse Sob pena De exoneração Ok Aí eu botei aquele esqueminha Nomeação Até a posse 30 dias Posse até o exercício 10 dias 22 Acerca do estágio Confirmatório É correto afirmar Que Isso aqui eu vou ler item por item Tá pessoal Deixa eu pegar sua caneta aqui Olha só A contar do dia em que um membro da defensoria pública Houve a entrada em exercício Houve a entrada em exercício E durante o período de 18 meses Será apurado o preenchimento ou não Dos requisitos e necessária sua confirmação na carreira Vamos deixar essa aqui Stand by aqui Se a contar do dia em que o membro da defensoria pública É Eu já ia falar lá 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 Aí teve um Teve um cara que falou que não podia falar lá 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 Então eu não vou falar lá 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 Tá Aí de 12 É Eu botei aqui 18 Olha só De 12 meses Tá Não é 12 meses também Esquece aqui o 18 que eu coloquei A contar do dia em que o membro da defensoria pública Houve a entrada em exercício E durante o período de 36 Eu também esqueci de botar aqui entre as Perdão Erro de digitação Mas o que importa cara Não é a D Aí você ficaria aqui Eita Não é a D também Você ficaria entre aqui A letra E E a letra B Por que? Porque as duas falam 18 meses Mas existe uma diferença A contar O dia em que o membro da defensoria pública Houver tomado É Posse E durante o período De 18 meses Será apurado O preenchimento ou não Dos requisitos necessários É aqui A contar do dia em que o membro Houver entrado em exercício E durante o período Perceba que eu troquei aqui Eu botei Esquece isso aqui também Foi um erro de digitação Eu tive que fazer errado tá pessoal Por isso que tem uns erros de digitação Mas o que acontece Essa é a diferença Então os caras podem muito bem fazer assim Colocar 18 18 Porque o prazo é 18 meses O prazo do estágio confirmatório é 18 meses Só que o que acontece Eles podem colocar todas as opções de 18 E só ir trocando algumas outras palavrinhas Aí o cara entra e colapso Pô tá tudo certo Não existe uma que vai tá errada Por que? Não é É Não é no caso aqui Da posse Não é da posse E sim É É É na parte Entrado em exercício É começado a contar o prazo aí Do Estágio confirmatório Olha só Gabarito letra B A contar do dia em que o membro da professora pública Houver entrado em exercício E durante o período de 18 meses E durante o período de 18 meses Será apurado o preenchimento ou não dos requisitos necessários É só uma confirmação na carreira Então É Por isso que eu coloquei as duas aqui A letra B e a letra E Porque eu deixei elas muito parecidas Deixei o prazo correto Só troquei essa parte aqui Houver entrado Em exercício por É Houver É Tomado posse E durante o período É De 18 meses Beleza Espero que tenha entendido aí Vamos lá galera Vamos tá resolvendo aqui São todos requisitos necessários A confirmação na carreira do membro da professora pública Então o que é tipo Eu quero O que é completo aqui Beleza Idoneidade moral e exílio funcional são requisitos? São Mas eu quero todos Idoneidade moral, eficiência e disciplina São requisitos? São São requisitos Mas eu quero todos Ó Eficiência, disciplina e idoneidade moral, probidade Probidade não é requisito, tá? Exílio funcional é Eficiência, disciplina e idoneidade moral, probidade Probidade também não é É E aqui ainda fala Somente Traria É Deixaria o item errado Eficiência, disciplina e idoneidade moral e exílio funcional somente É isso mesmo cara Só vem eficiência, disciplina, idoneidade moral e exílio funcional São esses quatro requisitos ó Idoneidade moral, exílio funcional, eficiência e disciplina Beleza Por isso o gabarito é a letra E Questão de número 24 Está isento do estágio confirmatório previsto nesta lei O membro da defissora pública já se tenha submetido o estágio probatório ou experimentado em outro cargo Esse segundo pegadinha aqui Está isento? Não, não está isento do estágio confirmatório O... Aqui, o membro da defissora pública já se tenha submetido o estágio probatório Pelo contrário, ele mesmo tenha submetido o estágio probatório em outro cargo Ele vai ter que se submeter o estágio confirmatório, beleza? Não está isento do estágio confirmatório previsto nesta lei O membro da defissora pública já se tenha submetido o estágio probatório ou experimental em outro cargo Artigo 24, questão 24, questão 25, tá? Eu botei aqui 24, é 25 Julgue os itens Promoção por antiguidade somente poderá deixar de ocorrer Aí eu vou ter que dizer que é, se é certo, errado, enfim Este estiver respondendo ao processo disciplinar Está correto, vai deixar de ocorrer se estiver respondendo ao processo disciplinar Tiver recebido punição de advertência, multa ou censura a menos de um ano da data da promoção Beleza, também está correto isso aqui Tiver recebido punição de suspensão a menos de dois anos da data da promoção Também está correto Então, todos os itens estão certos E perceba aqui, ó Estiver respondendo ao processo disciplinar Estiver recebido punição de advertência, multa ou censura a menos de um ano Menos de um ano da data da promoção Tiver recebido punição de suspensão a menos de dois anos da data da promoção 25, são hipóteses de vacância e de cargo da carreira da defensoria pública É certo Beleza, então ele quer as hipóteses de vacância, exceto uma Exoneração somente a pedido Demissão, aposentadoria, falecimento e promoção Vacância, 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 vacância Exoneração é hipótese de vacância? É, só que não é somente a pedido Também tem ex-ofício Beleza, então o gabarito é letra A Gabarito é letra A Exoneração a pedido ou ex-ofício Beleza 26, será expedido o ato de exoneração ex-ofício no caso de posse do membro da defensoria pública Em outro cargo efetivo, salvo se permissível a acumulação Questão correta, tá pessoal Será expedido o ato de exoneração ex-ofício no caso de posse do membro da defensoria pública Em outro cargo efetivo, salvo se permissível a acumulação 27, dar-se a vacância na data do fato ou da publicação do ato que lhe der causa Também está correto, dar-se a vacância na data do fato ou da publicação do ato que lhe der causa Eu peguei o copio e colo aqui mesmo, para fixação Aí vamos lá, 27 28 Os membros da defensoria pública e os advogados em geral devem consideração e respeito aos membros do Ministério Público Magistratura diante da evidente relação de hierarquia e subordinação Errado, tá? Não existe relação de hierarquia e subordinação Entre membros da magistratura, do Ministério Público ou advogados Tá errado isso aqui Não existe, ó Tá no artigo 82 29 Os membros da defensoria pública após 3 anos, 3 anos de exercício não podem ser demitidos Não é 3 anos, tá? É 2 anos 2 anos Não podem ser demitidos sendo por sentença judicial ou em consequência de processo administrativo Em que eles facultem a ampla defesa Beleza? Então é 2 anos e não 3 anos como diz Tá no artigo 84 Aqui ó, os membros da defensoria pública após 2 anos de exercício não podem ser demitidos senão por sentença judicial ou em consequência de processo administrativo Que eles sejam, é, que eles facultem a ampla defesa 30 A prisão ou detenção de membro da defensoria pública em qualquer circunstância Será imediatamente comunicada ao Conselho Superior Sob pena de responsabilidade quem não fizer Cara, não é Conselho Superior Mas sim o Defensor Público Geral, tá? Ó, comunicará o fato ao Defensor Público Geral do Estado ou ao seu substituto legal 31 Prerrogativo dos membros da defensoria pública usar distintivos É uma prerrogativa? É sim a prerrogativa E aqui tá todos esses prerrogativos que eu acabei colocando aqui pra vocês Eu nem deveria ter colocado isso tudo Mas eu acabei colocando Mas tá aqui o inciso primeiro Usar distintivos e vestes talares de acordo com os modelos oficiais 32 Antes de completar os 5 anos de exercício O membro da defensoria pública poderá ser exonerado pela sua não confirmação na carreira Ou demitido por justa causa Comprovado em procedimento administrativo no qual assegure o direito de defesa Então antes de completar 5 anos de exercício Cara, tá errado isso aí, ó Os membros da defensoria pública após 2 anos de exercício não podem ser demitidos É, eu já li esse artigo pra economizar porque o vídeo tá ficando gigantesco aqui Mas é 2 anos, tá? Não é 5 anos Por isso que eu falo, fica atento aos prazos, fica atento às palavras-chave Foi, foi, foi E galera, foi a última questão aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like aí, se inscreve se você chegou até o final dessas dicas aí Essas questões que eu trouxe aí pra vocês Parabéns pra você, continue estudando aí Isso aí é com o intuito de auxiliar vocês É, se, pô, isso ajudar pelo menos uma pessoa eu vou estar feliz É claro que eu quero alcançar o máximo de pessoas possíveis Mas, a gente sabe como é que é Então se gostou, comenta aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha Valeu, tamo junto E eu vou trazer mais ainda mais um vídeo Acerca da lei complementar E os vídeos de português, etc Eu vou estar trazendo de TGP também Beleza? Valeu Valeu